Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, nós vamos para Londres! E a gente entrou no aeroporto aqui de Shannon e a primeira coisa que a gente já vem é um Dutch Free. Gente, cheio de perfume importado, chocolate, olha isso aqui e bastante coisa típica aqui da Irlanda, mini pints, só que são mini pints de chocolate. E olha, tem coisas de Halloween já e muita coisa irlandesa, bebidas, a gente achou aqui várias bebidas e também os doces. Ai meu Deus, que coisa fofa! Tem muita coisinha lindinha aqui no Dutch Free. E bora lá pegar o nosso voo, olha o tamanho disso aí, isso é um Mentos, ó, gigantesco! Ah, Kit Kat vegano! Chegamos aqui em Londres, nem preciso dizer que tá frio pra caramba, eu já tive que mudar a roupinha, porque não tô afim de passar frio. Então, agora nós estamos indo pegar o trem pra ir direto pro hostel que a gente vai ficar. Fizemos uma paradinha para o almoço, deixamos as nossas malas lá no hostel, pra não ficar carregando o peso pra lá e pra cá. E aí eu pedi um Vegan Fish and Chips, que é um prato bem típico aqui, né, britânico, mas a opção vegana. Vamos ver se eu vou gostar. E também eu pedi uma cider de maracujá, tô ansiosa pra provar. E aí, Ana, gostou do seu prato? Olha o que... Nossa, agora o seu, amiga. Agora o meu. Fish and Chips vegano. Como assim? Como assim? Não tô de nada. Gente, é isso, a pessoa não sabe ler em inglês. Não, não sei isso aqui, para. Eu vou experimentar o meu e já conto pra vocês. Depois do almoço, saímos para passear um pouquinho pela cidade. E olhem esse hotel. Gente, parece coisa de filme. Surreal. Ó, os táxis aqui. Que bonitinho. Muito, muito top esse hotel. Olha o tamanhão. E aí a gente tá começando aqui nossas aventuras pela cidade. Chegamos no Buckham Palace. Ó, como é bonito, gente. A chuva começou a apertar agora que a gente chegou. Então, não sei se eu vou conseguir gravar, sabe? Muita coisa aqui pra vocês. Mas realmente é um lugar muito bonito. Sorry. Ah. É lindo demais. Cheguei aqui um pouquinho mais perto. Pra vocês verem como tá chovendo. Ah, minha capa de chuva deixei lá, né? Burra. É a vida, gente. Olha lá que bonito. Lá atrás e monumento. Ó, e tem um helicóptero sobrevoando aqui. Não sei o que tá rolando, não. Alondo. Aí dá pra ver de longe. Já, já a gente chega por lá. Agora a chuva deu uma trégua. Apesar de ainda ter bastante turista aqui no palácio. E aí a gente... Ó, Vitória Regina Imperatriz. Ó. Enorme. É muito bonito aqui, gente. E aí a gente vai pra Londoá. Que tá pra lá. Estamos aqui no St. James Park. E aí tem os pelicanos, né? Que eram da Princesa Dayana. E ó aqui, gente. Rosinha. Coisa mais linda. Só que eles são bem bravos. Vou colocar pra vocês umas imagens que a gente fez aí. Teve uma hora, nossa, que eles vieram super bravos. Olha o tamanho desse bicho. Que foi? Que foi? Que foi que foi? Ah, você veio? A gente fez isso. Que foi? Que foi? Que foi? Então, você vai saber. Finalmente chegamos na Londoie Olha que coisa linda E o Rio tem os passeios de barco Pra fazer E provavelmente a gente vai tentar ir lá em cima A cidade continua bem cheia hoje Chegamos no Big Bang Ó, coisa mais linda E a meninada já tirando 200 fotos E tava tendo uma manifestação aqui Mas já parou Então a gente vai se aproximar ali e tirar umas fotos Saímos da Londoie Aqui escondida, o Big Bang E agora Nós estamos andando Aqui um pouco pela cidade Aproveitar que parou a chuva Pra gente conseguir curtir um pouco E aí a gente tá indo pra Tower Bridge Gente, olha que lindo esse carrossel Eu quero Uma graça Finalmente chegamos na bendita da Tower Bridge Nós andamos muito Vou colocar aí pra vocês algumas fotos De tudo que a gente fez E aqui do lado, ó Tem um barco Gigantesco E olha que linda Oi gente Pra finalizar o vídeo Em Londres Que foi um surto pra mim Foi Muito assim Impactante na minha vida Eu espero ter a oportunidade De voltar lá mais vezes Todos os restaurantes que a gente passou Eu queria comer Pra quem não sabe Tem um vídeo meu aqui falando Das cidades mais veganas do mundo E Londres é a primeira Então foi muito incrível Consegui Conhecer a cidade mais vegana do mundo Fiquei muito feliz Foi uma viagem super gostosa Gostaria muito de agradecer as meninas A Ana A Meire E a Bruna Por compartilharem esses momentos Ótimos comigo Como vocês podem ver O sol Eu já estou de volta ao Brasil Então agora Vamos voltar A programação normal Vamos ter os vídeos De comidinhas veganas Os vídeos de alguns passeios Por aqui Estou morando numa outra cidade Então Tudo novo Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Já dá um like Se inscreve Beijinho da Mica E até o próximo